É o meu segundo dia, agora 10h11, hoje é sábado, ontem eu fiz 100 reais, 100 reais e pouquinho, das 15h às 21h, mais ou menos. Eu liguei o aplicativo lá na minha garagem, já tocou pra eu pegar um cliente aqui no São Sebastião, pra levar na Filipina. O cliente cancelou a corrida, cara, logo quando eu tava saindo lá, só que eu não percebi, apareceu uma mensagem aqui, eu ignorei a mensagem e era o cancelamento, aí eu ganhei só 3 reais. Mas tá valendo, tô aqui perto do, tô aqui no São Sebastião, vou esperar a próxima. Tenho o que fazer, né cara, prestar mais atenção. Segundo dia no aplicativo e coisas que acontecem. Gente, isso ali, eu tô com 20 reais agora, agora são 11h, dia 2 de julho, 2022. Aqui no centro, aqui de Hortolândia, eu fiz 65,91 até agora, ou seja, eu não fiz nem o valor da diária da movidas, creio que a próxima agora eu já consigo. Depois é só eu fazer o dinheiro da gasolina, pra depois tirar o meu lucro. É sábado, né, eu comecei a 10h, mas vou conseguir, se Deus quiser, abriu. Vamos ver o Parque Santo Antônio e Nova Veneza, cara. Vixe Maria. Estamos aqui no centro de Hortolândia, centrão mesmo aqui, a Casa Bahia aí, ó. Vamos ver qual que é a próxima aqui, cara. Daqui a pouco já caiu, né. Marco tá vindo. Espera o Marco aqui. E disse assim, ó, a gente tem agora até o final pra conseguir alcançar ele, lembrando que ele tá de pneu macio. Cara, tá com 120 agora. Essa corrida aqui foi uns 48 reais, parece. Só que onde eu parei? E aí, você conhece esse bairro? Ai, meu Deus, e agora? Conhece que eu sei. Tô pensando na próxima corrida, cara. Onde vai ser? Eu não sei se eu dirigo que eu vou embora almoçar e ficar lá por Hortolândia. Não sei o que eu faço. Vou esperar tocar uma pra ver como vai ser. Vila União, cara. 3 quilômetros. Vou aceitar. Vou aceitar pra ver. Vamos lá. Pessoal, agora eu tô aqui, ó, do lado do Parque das Bandeiras. Do shopping. Um tal de Samuel. Pediu, só que ele não chegou ainda, ó. O tempo dele acabou de acabar, ó. Só que agora acho que tem mais uns 15 minutos que eles pedem pra esperar. Eu vou ter que esperar, cara. Depois daqui eu acho que eu vou embora, porque já são 15 horas. 20 horas em ponto agora. Tem ninguém. Ninguém aí, não parece. Eu vim trazer um cara aqui, né, perto ali do Itatinga. E aí eu peguei mais uma, uma moça pra entregar. Pra entregar. Pra levar. É coisa de quem foi motoboy já, né. Pra levar ali, pertinho. Daí caiu essa daqui. Só que não aparece ninguém. E eu acho que esse aqui não vai aparecer mesmo não, hein, cara. Vamos ver quanto tempo agora tem que esperar. Calculando taxa de espera. Cancelar não afetará a TD. O que é TD? Esperar, vamos esperar agora. Vamos, vamos, vamos esperar. Vamos esperar. Eu não mocei ainda. Eu volto depois. Três horas depois. Eu tenho que esperar esse tempo aí, ó. Ou se eu cancelar agora, já vai dar certo. Eu já vou receber a taxa. Agora eu não sei porque. Calculou, tipo, quatro minutos eu acho que eles calculam. Pra esperar. E depois mais esse aqui agora. Aí eu não sei, não sei, cara. Tô na dúvida agora. Vou esperar mais um pouco. Acho que aqui vai dar um, sei lá, uns cinco minutos aqui, ó. Vou esperar. Vou esperar mais um pouco. No dia seguinte. Se a corrida for cancelada, você só precisará pagar uma taxa de cancelamento. A taxa de espera não será aplicada. Se for cancelada por quem? Por mim, será? Então vou esperar, cara. Vou esperar. Regras da taxa de espera. O motorista parceiro aguarda de zero a cinco minutos. Depois o motorista parceiro aguarda por mais cinco minutos. Taxa de espera máxima. Três e trinta. Meu Deus do céu. Vou esperar, né? Tem que esperar mesmo. Tem que esperar esse tempo aí, ó. Uma hora depois. Vai acabar o tempo, ó. Ou vai começar outro, né? Sei lá. Mano. Aconteceu nada, hein? Aconteceu nada, cara. Eu não sei o que eu faço, mas... Vou lá. Vou cancelar agora. Ó, passou dez e trinta. E já tinha mais uns quatro ou cinco minutos, já que eu já fiquei esperando. Vou cancelar pra ver o que dá. Cancelar corrida. Por favor, conte o motivo do cancelamento. Não tem, cara. Não tem a... O que eu tô procurando, não tem. Aí fica difícil. Passageiro não veio, tá? Se você concluir essa corrida, você terá uma taxa de espera de 2,64. Você vai não recuperar a sua taxa de desempenho. Passageiro deve chegar no local de embarque até cinco minutos. Não chegou. Você pode cancelar a corrida. Cancelar a corrida aqui, ó. Cancelou aí, ó. Taxa de cancelamento é 3. Então eu recebi essa taxa de cancelamento, ó, de 3 reais. Eu já fiz 138,54. Agora são 15,15, que é dois de julho do 2022. E é isso, pessoal. Agora eu vou embora. Vou embora. Porque eu tenho que almoçar e depois eu vou à igreja. Essa de que eu vim aqui pra Campinas trazer o cara, ó. Quarenta e três, quarenta e meia. Vou embora, cara. Porque não dá. Já cheguei em Hortolândia já e estou aí no almoçar. Passando aqui pra Rosolândia. Acabei de deixar um brother aqui no Boliche, no centro de Hortolândia. Esperando, ó. Estou com 155,24. Vamos ver se eu faço uns 250 hoje pra compensar. Compensar ontem. Hoje é sábado, né? E amanhã eu vou estar na ativa também. Vou pra rua pra ver se eu faço uma grana. Primeiras entregas de pessoas. Primeiro dia que eu tô trampando, os primeiros dias, né? Então, hoje é o primeiro sábado. Amanhã é o primeiro domingo. E assim vamos. Pô, tá aqui no centro. Passou uns dois minutos. Ah, agora tocou, ó. Ó, sempre eu olho aqui, ó. Troteamento remanso com o Parque Hortolândia. Lobis, pouco. Vamos lá, bora. Seis horas depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho